E aí clachadão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blair Witch Jogo inspirado aí nos filmes de gruxa de Blair E pra PC e Xbox, hoje a gente vai continuar o último episódio da série E vamos lá, vamos sofrer juntos Muito bem, no último episódio a gente só andou, né? E perdemos nosso cachorro na floresta A essa altura eu tenho quase certeza que ele morreu Mas vamos lá Vamos tentar aí Brincar, eu acho que Vai ser nervoso esse episódio Não sei se vale a pena fechar a porta Tá meio tenso Tem alguém andando aqui, ó E eu vou Eu vou acabar com o nosso sofrimento Já vou dar uma olhada no monstro mesmo E resolve Mais madeiras pra tudo lado O bicho tá no último andar O bicho é um cara, né? É um cara Cheio de pote da Nonine Um monte de mão Outra coisa que a gente descobriu no último episódio É que todas as fotos que a gente coleta São as vítimas Daquele cara lá Ele tá esfarelando Achamos uma chave Nossa, a gente tá bem machucado, hein? Creda O jogo tem uns bugs interessante Vamos lá Vamos lá Só tem uma porta lá trancada Só tem uma porta lá trancada Aqui embaixo da escada Muito bem Chegamos no porão E é exatamente como a entrada da casa É exatamente como a entrada da casa Vai se repetindo Eita Eita Podia não ter passado por isso, né? Esse foi diferente A blise deixou ele irritado Já não tem mais porta Só parede Tá ruim Ah, eu não mereci isso nada na minha vida Fechado, tudo escuro O pior pode acontecer é a gente morrer, né? Tá, a porta fechada novamente O que é isso aqui? Achamos uma bateria Essa bateria que a gente achou É extremamente importante aí Caso vocês estejam curiosos E o menino E se perguntando o que aconteceu com o menino Que a gente entrou aqui na floresta No começo do jogo Pra resgatar o menino E aí, né? Aqui a coisa começa a ficar esquisita, né? Você vê que é tudo velho e arrebentado Mas essa pia Essa pia é nova Não é nada Acabou de instalar isso aí Vamos lá Vamos se engrenhar aí Tem uma fita Vamos ver No conforto Da ruína Tá mais que claro aí Que a gente vai usar isso aí Mais pra frente A porta tá aberta Vamos voltar a passear Nesse lugar tão alegre Precisa achar a chave Ou não Não sei Precisa achar a chave Ah, essa porta tava fechada antes A gente deixou ela na fita Entre aberta Essas coisas Essas coisas no chão não é boa Nossa Agora vai começar a loucura, hein? Legal, né? Ah! Por que? Muito bem A casa parece novinha Não dá pra ver lá fora Medlante Nossa, cara Nossa, cara Sinistro demais Hoje o vídeo é meio longo Quando eu vou até o fim Não sei quanto tempo vai demorar Ah, a minha Nossa Por que? Esse negócio Dos cômodos Tá tudo bonitinho E a hora que serve Tá tudo zoado É muito legal A gente deu Uma ordem aí pra alguém E abriu isso aí Tá bom Nossa, que isso E aí, xerife Nossa Eu acho que a gente não devia ter clicado no xerife não Seguindo Tá tudo Criando Você está indo Criando 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 Não É isso É isso Criando Não É isso Então o povo gritando, eu não sei se é aqui Falou the past, agora eu entendi Vamos olhar só pra baixo, não vou nem arriscar Vixe Maria, tem um cara morto aqui Um soldado, dois soldados, um monte de soldado Meu nome do céu Bem louco, hein Voltou o caminho no chão, a gente olha pro chão Só indo, só indo, só indo É muito jump scare, né? Nossa Minha nossa, tem um soldado subindo Olha, nossa Durante a guerra a gente cometeu alguns erros aí, parece Vamos chamar o encanador, hein? O que tá feio? Tem partes que são muito lendas Muito bem Parece o cara da serralheria que morreu Então eu acho que a gente tá fazendo as coisas erradas Quando a bruxa fala pra fazer, a gente não deve fazer Tem mais uma vítima Por isso que eu tô sapateando aqui Eu lembro dessa parte do vídeo Eu assisti o vídeo Parece familiar Então a gente demoliu a porta Eles conseguiam passar Vou ver o celular Nossa, a coisa tá Difícil Ele está aqui na sua sombra Ai, querido Ele fica andando zigue-zague O que eu vou fazer? Vamos ver se ele passa a ver Vamos ver se ele passa aqui Conseguimos passar, não sei nem como Mas deu tudo certo A gente esperou ele atravessar e atravessamos nas costas dele Ah, lá vem Tem que ser nas costas dele, muito bem Não é menos Não pode É brincadeira, hein O bug já estava aqui Deu uma melhoradinha O que temos aqui Uma fitinha Mais uma vermelha Que bom Que bom Que bom De novo Vá fora! Vá fora! Está atrás você! Vamos lá! Não! Vamos lá! Não. Vai fora, bruxa. Como? Como? Acantenha nada. Tô louco, bruxa. Outra foto aqui, elas capixadas. É a mesma, a gente pegou. Ela duas vezes. Mano. Como é que eu sei ir pra lá ver? O bagulho tá meio ruim, viu? O bagulho tá meio zoado. Tem um cara ali, apareceu. Mano. Quando a loucura vai ter fim. Nossa, a velocidade. A gente é obrigado a olhar pra esse negócio aí. A gente é obrigado a olhar pra esse negócio aí. Mais uma foto? Parece os olhos que a gente sempre vê. Olha! Tem mais um bonequinho. Esse tá até colorido. Ah! Eu vou te matar! Eu não estou terminando com você! Morra! Ele salve de novo! Ah, tem as manchas no chão para seguir! Não tinha isso aqui antes O cara desintegrou O que aconteceu? Bem perguntado, cara Não tenho a menor ideia Será que vai acabar a loucura? Aí a pia A gente matou o monstro? Bom, não dá pra entrar aí Olha o tanto de foto Vídeo é pra caramba, hein? Trancada Bom Deve ter uma chave em algum lugar aqui, né? Dentro da pia? Beleza, a chave tá embaixo da mesa Vai saber Abriu Nossa Nossa, vai piorando, né? Nossa Acho que acabou, hein? Esse cara tá completamente perdido Nosso personagem Fica alternando entre Não, não, não Por favor, por favor Eu não vou te impedir Não, não, não Eu não vou te impedir Por favor Por favor, por favor, por favor Eu vou te impedir Eu vou te impedir Ahn Agora eu entendi Para não ser pego na guerra A gente acabou matando aquela menina aí Eu vou te impedir Eu vou te impedir Ela sempre queria que você venha Vamos ver o que vai acontecer Olha lá A gente é o... A gente é o... O assassino disco mesmo Acabou a bruxa de Blair A gente fez o pior final possível Pior final de tudo Elix sucumbiu a raiva e o desespero O ciclo continuou Carver renasceu Apesar de ter sido ferido, Bullet sobreviveu Mais tarde ele foi encontrado arrondando a casa de Shannon Já escoltou relações com Alice Ela ficou em silêncio quando descobriu o que houve com ele Não se sabe o que aconteceu com Peter Sem pista alguma sobre o paradeiro dele O corpo do xerife jamais foi encontrado na Floresta Black Hills O corpo de Thor de Mackenton foi encontrado meses depois na serraria Tap East Creek, tão decomposto que foi impossível identificá-lo Tá aí pessoal, bruxa de Blair Bem bom viu, bem bom As vezes poderia ter sido um pouco menos nebuloso alguns capítulos Um pouco mais desafiador Mas no geral foi bem divertido Deu uns sustinhos aí no final E entrega né, é bem equivalente ao filme mesmo O que que acontece agora? Novo jogo Realmente, acabou É assim então pessoal Gostaram da nossa gameplay de bruxa de Blair? Deixa seu like, se inscreva no canal A gente joga mais Metroidvanias e jogos indie Mas essa foi uma exceção Pois ganhamos de presente aí do nosso parceiro Destino Inexorável Esse jogo fantástico Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau